Nesse vídeo você vai ver como se destacar no processo seletivo do estágio do Bradesco e paga até R$ 2.800 de bolsa de estágio. Eu sou a Camila Cross, criadora do Estagiário Sênior e eu vou te mostrar como se preparar para conseguir sua aprovação no estágio do Bradesco, te mostrando exatamente o que eles esperam dos candidatos e como você pode mostrar isso para eles em todas as etapas do processo seletivo. Só para esclarecer, nós já temos uma dezena de alunos aprovados no Bradesco, então pode confiar que o conteúdo que eu vou te passar aqui vai te ajudar em alto nível na sua preparação. Todo o conteúdo desse vídeo foi construído com base em materiais divulgados pelo Bradesco, dezenas e mais dezenas de páginas de materiais dos relatórios de relações com investidores, entrevistas e ainda foi validado com alunos que atualmente estão estagiando no Bradesco. Então nenhuma informação daqui foi tirada simplesmente da nossa cabeça. Antes da gente começar, já deixe seu like e se inscreve no canal para ver mais estratégias para se destacar nos processos seletivos de estágio e treino. Caso você não saiba, o Bradesco é um banco brasileiro, Sim, brasileiro. Eu não sei porquê, muita gente acha que é gringo, inclusive eu achava que era gringo. Então aproveita e me conta nos comentários, você também sabia que era brasileiro ou você achava que era gringo? O Bradesco foi fundado em 1943 em Marília, interior de São Paulo, e antes o nome era Banco Brasileiro de Descontos S.A. E futuramente mudou para Bradesco, unindo ali as palavras. E esse nome é importante porque ele diz muito sobre o Bradesco. Diferente dos bancos da época, que eram voltados para os grandes proprietários de terra, eles nasceram buscando atrair pessoas de posses mais modestas, gente como a gente, enfim, ser um banco mais democrático e que fosse para todo mundo. Depois disso, o Bradesco veio crescendo de forma muito acelerada e se tornando o que é hoje, sendo um dos maiores bancos privados do Brasil, numa disputa ali acirrada com o Itaú, inclusive, onde eu estagiei. E nesse vídeo eu vou passar por cada um dos quatro pilares estratégicos do Bradesco que refletem totalmente a cultura deles. E eu vou te explicar esses pilares em profundidade e te mostrar como demonstrar alinhamento a esses pontos nas etapas do processo seletivo. E fica até o final do vídeo, porque no final eu vou te contar uma coisa que pode ser primordial para você conseguir a sua aprovação. Mas a gente começar o vídeo, já deixe seu like e se inscreve no canal. Vamos começar pelo primeiro pilar. Cliente, nossa inspiração. Nosso objetivo principal é encantar nossos clientes para merecer sua admiração, confiança e relacionamento. O Bradesco tem uma centralidade muito grande no cliente. Eles enxergam que eles só estão ali por causa do cliente. Por isso que eles buscam sempre trazer ótimas experiências, produtos e serviços para fidelizar os clientes do banco, para que eles continuem mantendo o relacionamento com o Bradesco. E para você não ficar achando que o Bradesco é a Disney, que, ai, nossa, que lindo, eles querem encantar as pessoas. É importante você entender o porquê encantar o cliente. É importante do ponto de vista financeiro e para manter o negócio no longo prazo. Para isso você precisa conhecer duas métricas extremamente importantes no negócio. O CAC e o LTV. O CAC é o custo de aquisição de clientes. É o quanto eu gasto para trazer um novo cliente para a minha empresa. Para simplificar aqui, vamos pegar aqui o cartão Bradesco Neo Visa Platinum. Vamos supor que para vender esse cartão para 100 mil clientes, eles façam um comercial na Globo investindo 5 milhões de reais. E tem um custo de 15 reais por cartão, considerando a fabricação do plástico, descrever o nome no cartão, enviar por correio. Então o custo total seria de 15 reais vezes 100 mil clientes, que dá 1 milhão e 500 mil reais, mais os 5 milhões do comercial, totalizando 6 milhões e meio. Se você dividir esse valor por 100 mil clientes, você chega num custo de aquisição de cliente, um CAC, de 65 reais. Seria como se cada cartão vendido, o Bradesco, tivesse menos 65 reais na conta. Então para eles não ficarem no prejuízo, é necessário que o cliente use esse cartão. E aí que entra o LTV, que é o Lifetime Value, que seria o valor do tempo de vida do cliente na sua empresa. Por exemplo, quando um cliente faz uma compra no cartão, 93% vai para o lojista, 1% para a bandeira, como a Visa, no caso desse cartão, 1% vai para a maquininha, que pode ser a Cielo, e 1% vai para o banco, no caso o Bradesco. Pensa que os clientes eles gastam em média mil reais por mês no cartão. Desse valor, o banco vai receber 1% ou 10 reais por mês de receita. Isso significa que para o Bradesco sair do prejuízo de ter investido em um comercial na Globo, enviado o cartão para 100 mil pessoas, os clientes precisariam pelo menos ficar 7 meses com o cartão, gastando mil reais por mês para cobrir o custo de aquisição de cliente. Mas o Bradesco não quer só cobrir o seu custo, ele precisa ter lucro também. Só que ele só vai ter lucro com o cliente a partir do sétimo mês que aquele cliente utilizar o cartão. Por isso, nosso objetivo é encantar o cliente, para merecer, dentre outras coisas, o seu relacionamento. Se eles encantam o cliente, fazem ele ter uma boa experiência, em sentir que está pagando um preço justo pelo produto, que no caso desse cartão é unidade zero, se a pessoa gastar pelo menos 50 reais por mês, o cliente mantém o relacionamento com a sua empresa e se mantém como cliente lá. É aí que entra o LTV. Imagina que um cliente satisfeito use o cartão por em média 2 anos, até cancelar, porque conseguiu um cartão que dá mais pontos, que tem sala VIP, ou porque mudou de trabalho, e o trabalho novo paga o salário em outro banco. Enquanto que um cliente insatisfeito, ele pega o cartão para testar, não gosta e cancela, depois em média de um mês vai para o concorrente. Vamos supor que 75% dos clientes estejam satisfeitos e 25% não. Nesse cenário, a gente teria que em média os clientes utilizam os cartões por 18 meses, que dá um ano e meio. Se esses clientes gastam em média mil reais por mês, o Bradesco recebe 1% disso de receita, que seria 10 reais por mês durante 18 meses. O LTV do cliente foi de 180 reais. Isso significa que em média um cliente desse cartão de crédito traz uma receita de 180 reais e um lucro de 115 reais, tirando 65 do CAC. Pensando nos 100 mil clientes, o Bradesco teria uma receita de 18 milhões e um lucro de 11 milhões e meio, cenário positivo. Mas, e se a situação fosse diferente? Se 75% dos clientes estivessem insatisfeitos? Nesse caso, o CAC seria o mesmo, 65 reais. Mas os clientes ficariam com o cartão por mais ou menos 6 meses. O LTV dos clientes sairia dos 180 reais para 60 reais. Isso significa que eles teriam uma receita de 6 milhões e um custo de aquisição de clientes de 6 milhões e meio, resultando em 500 mil reais de prejuízo. Entendeu por que é tão importante encantar o cliente e montar o relacionamento com ele? Isso é cada vez mais importante num contexto de mercado, em que existem diversos outros bancos que competem diariamente pelos mesmos clientes de forma muito agressiva. Ganha essa batalha quem consegue trazer a melhor experiência para os seus clientes. Por isso, é muito importante, na hora do case da dinâmica, você refletir sobre a experiência do cliente na hora de apresentar uma solução final. Então, se pergunta, isso ajudaria o cliente? Isso traria uma experiência positiva para o cliente? Isso realmente resolve uma dor ou atende um desejo do cliente? Atendendo tudo isso, seria rentável para o banco? Na hora da entrevista também, é muito legal você buscar trazer situações em que você teve foco no cliente, nas suas experiências, sejam elas profissionais ou não. E diferente de muitos mercados em que só a experiência e qualidade já bastam, quando a gente fala do mercado financeiro, a confiança também é um fator mega importante. Os bancos, eles não podem enxergar as pessoas como simples números, simples cifrões ali, eles estão tratando dos sonhos e da vida das pessoas. É sobre alguém conseguir comprar a casa própria, fazer aquela viagem que sempre quis, investir para ter uma aposentadoria confortável, comprar as coisas que quer e que precisa, tudo isso vem com uma necessidade de confiança. Hoje em dia, é muito difícil você encontrar alguém que deixa o dinheiro embaixo do colchão. As pessoas estão cada vez mais bancarizadas, então abrindo contas nos bancos e tem o seu dinheiro lá. Um dos grandes pontos fortes do Bradesco é justamente a confiança que eles passam por ser uma marca consolidada há muitos anos. A minha mãe mesmo, ela não deixa o dinheiro todo dela lá no Nubank rendendo de jeito nenhum, porque ela fala que é um banco muito novo, que pode quebrar a qualquer momento. Ela ainda tem uma desconfiança. O segundo pilar é a transformação digital, como fazemos. Temos mentalidade e comportamento digital para sermos simples, eficientes, ágeis, conectados e inovadores. Hoje em dia, não existe mais setor bancário, varejista de cerveja e de tecnologia. Existem empresas de tecnologia que fazem produtos e serviços bancários, que atuam no varejo e que vendem cerveja. A atividade principal das empresas está virando tecnologia. E pô, no Bradesco isso é extremamente presente desde sempre. O Bradesco sempre teve a tecnologia, o pioneirismo, a inovação ali no seu DNA. Para você ter uma ideia, eles foram a primeira companhia da América Latina a adquirir um computador, lançaram o primeiro cartão de crédito brasileiro, fizeram o primeiro internet banking, mobile banking, que é o aplicativo de banco para celulares, na América Latina. O ecossistema de inovação do Bradesco está em torno de cinco principais tecnologias, que é a inteligência artificial, que são os algoritmos. Então, a BIA, por exemplo, que é a inteligência artificial do Bradesco para fazer o atendimento aos clientes, que até ganhou um prêmio de aprendizado e performance. O segundo, o Big Data, que são dezenas e dezenas de dados que são analisados e utilizados para melhorar produtos, serviços. E exemplo de como o Big Data pode ser aplicado, o cartão Neo Visa, que a gente comentou lá no começo do vídeo, a anuidade dele hoje é de 12 vezes de 22 reais, ou 264 reais por ano, o que cobriria totalmente o CAC. Mas se a pessoa gastar 50 reais por mês, a anuidade é grátis. Se você fizer as contas, pensando naquele 1% que só vai para o banco, vai perceber que essa conta não fecha. E 1% de 50 reais são 25 centavos. Então, basicamente, o Bradesco fala assim, se você me trouxer 25 centavos de receita por mês, ou 3 reais por ano, eu te dou uma isenção totalmente gratuita. Isso provavelmente não pagaria nem o custo de aquisição de cliente. Mas agora imagina que lá, tem um time muito forte de dados, que analisou que 50% dos clientes nunca usam o cartão. Se o cliente não fizer a primeira compra, o cartão não ativa e não cobra anuidade. Mas eles já tiveram o custo de fazer e enviar o cartão. Agora imagina que, analisando os dados, eles viram que 76% dos clientes que gastam pelo menos 45 reais no cartão no primeiro mês, tendem a começar a passar outros gastos para esse cartão nos próximos meses. Então, o cartão que você comprou um iFood, você tende a usar ele mais vezes no mês para comprar comida, depois para pedir Uber, para comprar alguma coisa na internet, para pagar sua comanda no bar. E quando você vê, está gastando 2 mil reais por mês nesse cartão. No nosso exemplo, o Fetício, eles deixariam de ter 100% dos clientes gastando 1 mil reais por mês e teriam 50% dos clientes gastando 2 mil reais por mês, o que daria na mesma. Outro exemplo aqui, quando um banco vai dar um cartão para alguém, ele faz uma análise dessa pessoa para ver o risco que ela traz, o famoso score. Então, imagina que essa pessoa já teve o nome sujo, já trazou um monte de pagamento, o famoso caloteiro, ou simplesmente é um jovem que abriu a primeira conta no banco agora. Eles vão ter um histórico negativo ou vão ter falta de informações para poder dar limite para essa pessoa. Então, ou o banco prefere não dar um limite de cartão de crédito, ou ele dá um limite muito baixo para reduzir o prejuízo caso a pessoa não pague a fatura. Sacou como funciona? O Bradesco tem o Next, que é um banco direcionado para o público mais jovem, e uma das grandes dores do jovem é não ter histórico o suficiente para conseguir um cartão de crédito ou um bom limite. Isso faz com que eles não consigam ter cartões ou vão para outros bancos que costumam assumir o risco de dar cartão para esse público. E recentemente, o Next implementou uma nova estratégia de análise de crédito que faz com que eles conseguissem aumentar a taxa de aprovação de novos cartões com expectativa de reduzir as inadimplências, que é justamente a falta de pagamento ou os caloteiros. Isso tudo, cara, com big data. E graças ao big data, isso faz com que os jovens que não conseguiram um cartão do Nubank ou do Itaú, porque eles não aceitaram o risco, aí possam conseguir um cartão no Next. E detalhe, para os bancos é muito interessante adquirir jovens clientes, porque essas pessoas tendem a começar a ganhar salários maiores, usar produtos como financiamento de uma casa, carro, seguro para o automóvel, por aí vai. E aí aumenta o LTV dessa pessoa. Outras tecnologias muito usadas são biometria, blockchain, APIs. APIs, inclusive, são muito fortes no cenário de Open Bank, que é bem legal você dar uma pesquisada. Os canais digitais do Bradesco também são muito importantes para reduzir o custo de aquisição de clientes, para atrair novos clientes e melhorar a satisfação. Então, lá no nosso exemplo do comercial da Globo, foi necessário um comercial de 5 milhões de reais para atrair 100 mil clientes. Mas será que não seria possível um pop-up ou um banner no Internet Banking para ofertar ali um cartão para uma pessoa que já é cliente para apresentar uma condição diferenciada de empréstimo ou, sei lá, qualquer outra oferta? Se esses 100 mil cartões tivessem sido ofertados e adquiridos pelos clientes no aplicativo, o cag desse produto do nosso exemplo seria praticamente 15 reais, porque o custo de um banner no aplicativo tende a ser zero. Fora também o custo de manutenção, de agência, que com certeza entraria nessa conta. Então, seria necessário somar todo o custo, de agência, gerentes, atendimento e por aí vai, e dividir pela quantidade de clientes. Imaginem que cada cliente custasse mais 10 reais por mês. Essa é a mágica dos canais digitais. você traz uma experiência muito melhor para o cliente que consegue reduzir os custos. Eles vêm reduzindo os canais físicos, como por exemplo, as agências ano a ano, e hoje 98% das transações do Bradesco são feitas nos canais digitais. Nos últimos dois anos, teve um crescimento de 5 vezes na quantidade de abertura de contas pelo aplicativo, e um aumento de 5 milhões e meio de correntistas digitais. As vendas mobile, ou mobile, que é o correto, do Bradesco, que são pelo aplicativo, cara, não param de crescer. Entre março de 2021 e março de 2022, as vendas de cartões de crédito triplicaram. Seguros, que é um segmento super rentável, aumentou 150% e Previdência aumentou 10 vezes mais. Então, uma dica para você, o futuro do Bradesco é digital e mobile. Não deixe de pensar nisso na hora de resolver o case na dinâmica. Pensa como você pode usar soluções que envolvam tecnologia e dados ali na resolução do case. E ainda como você pode direcionar isso para o celular, que é onde as pessoas mais estão. Eu recomendo muito que você estude um pouco sobre as atualidades do mercado financeiro e para trazer bagagem e repertório durante todo o processo seletivo. Alguns temas importantes de você estudar são o PIX, que é um desafio que os bancos estão enfrentando, Open Finance, que é uma tendência muito grande em todas as instituições financeiras. Ter uma visão geral de dados, você não precisa ser a pessoa que sabe mexer e analisar dados, mas minimamente entender o que é um Big Data, para que serve e tal, de uma forma mais leiga, vai te ajudar a expandir a sua visão. Terceiro pilar estratégico, pessoas, nosso time. Queremos ser a empresa desejada por profissionais de alta performance para viverem seu presente e construírem seu futuro, pois acreditamos que as pessoas são a base de nossa estratégia. Eles são feitos de pessoas e tecnologia, mas eles entendem que eles prosperam por meio das pessoas e através das ideias delas. Para o Bradesco, as pessoas são um dos motivos mais importantes que trouxeram eles para o sucesso. Eles têm um foco muito grande em ter profissionais de alta performance, eles investem muito pesado em atrair os maiores talentos. E você já vê isso desde o estágio, eles são uma das empresas que pagam um dos maiores salários de estágio do Brasil. A gente tem alunos do nosso programa, Plano da Aprovação, que é o nosso programa de preparação para processos seletivos, ganhando até R$2.890,00 de salário de estágio em Bradesco. E eles ainda aceitam pessoas desde o segundo semestre, enquanto muitas empresas querem a partir do penúltimo. E sabe por quê? Porque eles querem atrair as melhores pessoas, então eles pagam muito acima da média e aceitam desde o começo da faculdade e não exigem inglês para muitas vagas para não perderem bons candidatos para outras empresas. E o mais foda é que eles não querem pessoas prontas. Pelo contrário, o Bradesco, eles têm um dos processos mais flexíveis dentro das grandes empresas. O que eles querem são estagiários com entusiasmo, energia, a vontade de fazer acontecer, vontade de aprender e se desenvolver. E que têm um espírito inovador, porque eles veem que são esses estagiários que hoje vão criar condições para um futuro melhor para todos e fazer o Bradesco continuar crescendo no longo prazo. Então mostra isso para eles na hora da entrevista. Busca a situação, experiência que você já viveu e que mostram essas coisas. Às vezes um projeto que você fez na faculdade, uma iniciativa para arrecadar dinheiro para a formatura da escola, vender brigadeiro para pagar só na faculdade, enfim, qualquer experiência onde você consiga demonstrar esses pontos. E quando eu falo que eles não querem pessoas prontas, cara, é real. Eles têm um programa de desenvolvimento de estagiários lá muito forte. Quem estagia lá fala que a empresa é como se fosse uma escola. Eles dizem que lá você vai aprender as coisas de forma muito prática, participando ativamente, recebendo responsabilidades e desafios que impactam diretamente e indiretamente a experiência de milhões de pessoas. Durante o estágio você vai ter uma trilha de aprendizagem da Universidade de Bradesco com conteúdos técnicos e comportamentais, encontros periódicos para avaliar sua experiência e desenvolvimento na organização. Esse discurso é muito bonito, né? Mas na prática o argumento que mais mostra isso é num país que a média salarial de estagiários é de cerca de mil reais, ninguém vai pagar quase três mil reais para um estagiário ficar fazendo só trabalho operacional e buscando um cafezinho. Eles realmente querem pessoas para se desenvolver e crescer lá dentro. O Bradesco também tem um compromisso muito forte com o respeito e valorização das individualidades das pessoas. Eles têm um ambiente diverso, colaborativo, então é muito importante que você trate todo mundo muito bem, com respeito ali na dinâmica, não querendo ser a pessoa que manda em tudo, caga a regra para o grupo todo. Então, cria um ambiente em que todo mundo possa se sentir bem para colaborar. Só toma cuidado com uma coisa, que quando a gente fala de trabalho colaborativo, a galera, de novo, acha que está ali na Disney abraçando o Mickey. Ai, eu não posso discordar do amiguinho. Ai, tem que aceitar o que todo mundo diz. Cara, não é isso. Trabalho em equipe envolve conflitos de ideias, envolve discordar das pessoas, contra-argumentar para juntos vocês chegarem ali numa solução. Então, não seja pessoa que vire o extremo oposto do mandão e aceita ali o que todo mundo fala. É sobre criar um ambiente que todo mundo possa colaborar e ser respeitado, mas não necessariamente acatar o que todo mundo diz. Senão, vira, cara, aquela solução Frankenstein, que todo mundo vai juntando as ideias aleatórias de todo mundo e chega um negócio doido lá no final. Indo para o próximo pilar, que já foi tema do case da dinâmica de processos anteriores, nós temos o pilar de sustentabilidade, feitos para durar. Nosso foco é sermos relevantes para os nossos clientes, acionistas, funcionários, parceiros e sociedade, gerando valor para todos os públicos. Quando a gente fala de sustentabilidade no Bradesco, além da visão de um negócio que se sustente e perdure no longo prazo, crescendo cada vez mais, a gente está falando também de três pilares. Cidadania financeira. Eles querem promover educação e inclusão financeira para alavancar o desenvolvimento econômico e da sociedade e veem na educação o caminho para isso. Inclusive, eles foram o primeiro banco brasileiro a assumir os princípios para a responsabilidade bancária de compromisso com a saúde e inclusão financeira da ONU. Olha aí a galera de novo com o pioneirismo. Negócios sustentáveis. Impulsionar um negócio de impacto positivo e que fomentem o desenvolvimento socioambiental. Eles têm uma meta de direcionar 250 bilhões de reais para negócios sustentáveis até 2025 e até março de 2022 já direcionaram 43% desse investimento. Os bichos são brabos, hein? E por fim, a agenda climática. Mensurar e gerir o impacto das mudanças climáticas nos negócios e processos acelerando a transição para uma economia de baixo carbono. Eles assumiram o compromisso net zero para atingir emissões zero até 2050. Então também é muito importante na hora de propor, criar a solução do seu case na dinâmica, refletir sobre esses aspectos e pensar o seu case pelo aspecto sustentável. Vai te ajudar muito a pesquisar sobre o tema de ESG, que está super em alta nas empresas. Inclusive, a gente já falou sobre isso em um dos nossos podcasts com um dos gerentes da XP Inc. Todos esses pontos aqui refletem a cultura e o modo de fazer as coisas do Bradesco. Eles procuram pessoas que estejam conectadas com isso para fazer parte do time. Então, cara, demonstre alinhamento a todos esses pilares que as suas chances vão ser muito maiores de conquistar esse estágio foda. Agora, antes de ir para o fator que pode ser literalmente decisivo na sua aprovação, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. Não adianta você assistir esse vídeo inteiro, anotar tudo e pesquisar todas as referências se você não conseguir mostrar isso e se vender no processo seletivo. Cara, dando a real aqui, o último processo seletivo do Bradesco teve 53 mil inscritos e no final só 593 candidatos foram contratados. Isso dá uma taxa de 1% de aprovação. Isso significa que 99% das pessoas ficaram para trás. Eu acredito fortemente que nesse processo a concorrência vai ser ainda mais alta e deve ter ainda muito mais inscritos porque o Bradesco se posicionou muito fortemente no mercado e o processo seletivo dele está fazendo um barulho enorme. Inclusive, esse vídeo aqui foi pedido por centenas de seguidores do Instagram. Por isso, a gente decidiu criar uma preparação intensiva para o processo seletivo do Bradesco para aumentar absurdamente as suas chances de estar nesses 1%. A gente vai abrir uma quantidade limitada de vagas na turma de preparação intensiva para o Bradesco. A gente vai te acompanhar na evolução das etapas, fazer simulação de dinâmica, simulação de entrevista. A gente vai abrir toda a nossa pesquisa sobre o Bradesco com muitas informações que nunca houveram no roteiro desse vídeo. A gente vai aprofundar com você nos materiais e reportes de resultados que eles fazem para os acionistas, trazer nossos alunos aprovados nas edições anteriores do processo do Bradesco para bater papo, tirar dúvida, dar conselhos, estratégias e muito mais. Além disso, essa turma do intensivo vai entrar no programa Plano da Aprovação, que é o nosso programa de preparação para processos seletivos para te ajudar a conquistar o seu estágio foda. No programa, você vai ter acesso ao nosso curso completo que passa por todas as etapas do processo seletivo em profundidade. Você vai participar de mentorias exclusivas, participar de calls semanais para tirar dúvidas, receber orientações e feedbacks sobre os processos seletivos. Essa é uma call ao vivo, exclusiva para os nossos alunos, em que eu e o Ricardo aqui do Estagiário Sênior, a gente separa um horário da nossa agenda para tirar as dúvidas dos alunos pessoalmente. E também vai ter acesso à nossa comunidade de alunos para se conectar com os alunos que já foram aprovados e que estão também buscando um estágio foda para vocês se ajudarem ali nos processos seletivos. No dia que a gente está gravando esse vídeo, já são mais de 700 alunos e centenas deles já foram aprovados no Bradesco e também outros grandes bancos como Itaú, Santander, Nubank, XP, Stone e mais de centenas de empresas de multinacionais e startups de todos os segmentos que você imaginar. É óbvio que essa imersão não vai ser o preço de uma cerveja na balada, mas se você está realmente interessado ou interessada em fazer parte dos 1% ou menos das pessoas que vão ser aprovadas, eu te garanto que esse é o melhor lugar para você se preparar. Então se você quer participar desse intensivo, eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui na descrição, me chama lá que eu vejo para você se ainda tem vaga no intensivo, eu te ajudo com as suas dúvidas, te explico como vai funcionar melhor, os valores, formas de pagamento. Bom, se você vai participar do intensivo, te vejo lá, vai ser um mega prazer te conhecer e se você não vai, boa sorte. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.